Boa noite, bem-vindos ao Clube do Bolinha! Tião, Marcião, Robson, Bruno, Pedrão, Guilherme Galático. Disse que vai comer... Não, é o Piu Galático no verão. Vai comer cinco lanches de pernil. Falou que vai arrebentar. Trouxe mochila e o caramba. Cadê a mochila dele, Robson? Olha a mochila do Guilherme ali, ó. Ele faz casalzinho com o Tião. E nós dois somos casal. O Tião era Tião Barrão, agora é Tião Bravão. Me assume aí, Guilherme. Na quarta-feira ele ficou puto. Tião Bravão. É melhor do que Tião Barrão, é melhor. Ó, ele fez o pedal da Discord na quarta-feira. O Guilherme é um isqueiro violento, né? É um isqueirinho, isqueirinho, isqueirinho. Ó, meu homem, olha onde meu pneu furou. Ninguém voltou. Galera, sexta-feira, pedal do pernil, 20 horas. Nós estamos saindo agora, ó, 20 horas e 5 minutos. Quem não veio, perdeu. Bora comer que eu tô com fome, né? Almocei. Fala, galera. Olha nós aqui, o pedal de sal na barraca de pernil do estádio do Dinei. Olha só, mostra aí, Guilherme. Não tem mais nada. A gente já comeu quase tudo. É show de bola. Feira Gastronômica de Hermelinho, no Matarazzo. Melhor pernil do estádio de São Paulo. Olha a galera aqui atrás, todo mundo morrendo de fome. Cadê a mochila do Tião, Robson? Mostra aí, ó. Vai levar tudo. Galera, toda sexta-feira. Tem no domingo também, Dinei? Domingo. Mesmo no primeiro domingo, no mês. O resto tem. Qual que é o endereço aqui, Dinei? Aça Beledinho do Ramos. Vem, galera, na barraca do Dinei. Melhor pernil do estádio. Olha a cara do Guilherme querendo comer aí. Tá com fome, Gui? Olha o Tião desesperado. Olha lá o Tião. Olha o Tião. O Tião está preocupado se vai acabar. E aí? Show? Tá com fome, Marcião? Tá caramba. Olha o Pedrão. O Pedrão está até branco. Foi um tombo. E aí, Flávio Menezes. Tiozinho Ranzinza. O Robson hoje está daquele jeito. Mano. O Tião não está barrão nem bravão hoje. Comeu o pernil, tá de boa, né? Comeu o pernil, comeu o churros. Tá, ó. Galera, sexta-feira, 22 horas, em ponto. Estamos deixando o Flávio em casa, que ele é tiozinho. E é isso aí. Quem não veio? Perdeu. Os outros caras já ficaram lá atrás. E é isso aí. Sexta-feira, pedal do pernil e churros no final. É nóis. Pedal digital. Sexta-feira. E aí É nóis. E aí E aí E aí